Rafaela Revisorreo Revisorreo Em 2011, o João e o pai vieram ao meu laboratório na Faculdade de Ciências. O João tinha 9 anos. Tinha os olhos grandes, mas um olhar muito perdido. Estava sempre de mão dada ao pai. E quando não estava num sítio confortável, fazia muitas birras. Mas como toda criança, ele gostava de brincar. Gostava de brincar especialmente jogos de computador. Mas o João brincava sempre sozinho. O João tinha autismo severo. E não conseguia comunicar-se com a sua família. Quando o pai do João descobriu que na universidade estávamos a investigar novas técnicas para interagir com crianças com autismo, vieram e nesse dia de julho de 2011, jogaram o nosso jogo experimental que permitia desenhar e fazer mímica de expressões e emoções em personagens 3D. Avatares. Com o objetivo de tentar ajudar o João a melhorar a sua forma de comunicação e a melhorar o reconhecimento das emoções. Então eu preparei uma sala com sofás para que o João e o pai estivessem confortáveis. E eles ficaram lá por horas a jogar. Eu estava fora e só conseguia observar como o pai pegava na mão do filho, que tremia imenso, para que ele consiga desenhar. Todo o esforço e o carinho que o pai punha para conseguir tentar comunicar-se com o filho. Passadas muitas horas, aconteceu uma coisa mágica. O João começou a sorrir. E isso eu aprendi imenso. Eu pensei, o que é tão importante neste momento? É a confiança e a empatia e o carinho que o pai estava a pôr para ele realmente conseguir comunicar-se. Para ele conseguir ter empatia. Agora, como nós conseguimos transmitir estes sentimentos em um mundo digital? Nós não conseguimos pegar uma personagem 3D e dizer, tem empatia? Ou ser empático? Isto simplesmente não vai funcionar. Mas o que foi mais incrível foi o que aconteceu a seguir. O pai do João diz-me, eu posso usar agora este avatar para comunicar melhor com o meu filho. E isso foi o que realmente me fez pensar. Quando nós não temos o nosso eu digital, ou quando nós não estamos presentes, a forma que todos aqui nesta sala, e eu inclusive, comunicamos, é pelo telefone, é por e-mail e mandando mensagens. Hoje de manhã o meu filho, sentado ali, mandou-me uma mensagem a dar-me boa sorte. E eu respondi, um coração, um beijinho, um bater palmas, sim? Eu estava aqui. Mas agora eu acredito que se eu digo-lhe a ele, obrigado, e olho para ele, ele vai estar muito mais contente, além que depois, provavelmente, é todo envergonhado. Então, o que eu realmente pergunto-me é, será que nós conseguimos, como o João, criar uma nova maneira de interactuar com o nosso mundo digital, a partir de uma personagem virtual? Será que nós conseguimos criar uma personagem virtual que consiga transmitir os mesmos sentimentos? Será que nós conseguimos criar uma personagem virtual que é uma extensão da empatia humana? Então, em 2003, eu comecei a estudar e investigar na área de computação gráfica, com um objetivo muito claro. Eu queria conseguir automatizar o processo de criação de personagens 3D para poder ser usado em jogos e em filmes. Para poder fazer isto, sim, é necessário artistas, engenheiros, muitas semanas, decenas de milhares de euros. É necessário compreender a complexidade das nossas caras, da nossa fisionomia. Todos temos cores diferentes na pele, imensa quantidade de expressões, muitos movimentos. Temos que conseguir capturar cada detalhe da nossa cara, para conseguir depois reproduzir fielmente a morfologia e os comportamentos. Para que, então, o nosso personagem 3D seja realmente credível. Eu tentei automatizar tudo isto e falhei absolutamente. só consegui, na altura, solucionar um problema pequeno, mas não desisti. Demorei muito tempo a encontrar uma solução, mas o mais importante, fora a solução, foi o facto que eu descobri realmente para que esta tecnologia podia ser utilizada, como no caso do João e o pai. Então, eu acredito que nós conseguimos realmente mudar a forma como nós interactuamos no mundo digital, criando uma nova maneira de melhor qualidade. E, para isso, tive a oportunidade única de conseguir trabalhar num projeto europeu, liderado por Mel Slater. Era na área da realidade virtual. Agora, se nós pensamos na realidade virtual, o que nós temos que conseguir fazer é convencer o nosso cérebro que aquilo que estamos a ver é real, para depois podermos nos pôr no centro da experiência, e sentir que estamos a viver uma experiência diferente. Só vou mencionar dois casos. Um deles era para pessoas com discapacidades físicas, se calhar com uma perna amputada ou um braço amputado. O objetivo, neste caso, era fazer sentir as pessoas que conseguiam voltar a andar, conseguiam voltar a mexer-se. O resultado das experiências foi que as pessoas conseguiam, mesmo naquela zona do corpo que tinha alguma parte amputada, conseguir controlar a personagem 3D, porque eles próprios sentiam que eram eles. Isto chama-se embodiment. O outro caso era de violência doméstica. Consegui dizer bem? Neste caso, o agressor... Primeiro, a ideia é perceber que estamos a agredir pessoas que eles realmente querem. Então, será que nós conseguimos ajudar essas pessoas a se reabilitar? O resultado das experiências coincidiu que nós conseguimos aumentar a empatia nessas pessoas. Só o facto de pôr a pessoa, o agressor, no corpo da víctima e ver se é ele próprio a ser agredido. Como neste caso, a lista é enorme do efeito de quão potente pode ser, nós temos o nosso eu digital num entorno 3D. Mas agora o que eu quero é partilhar convosco o meu sonho. Eu espero que no fim seja também um bocadinho vosso. Assim, juntos podemos construí-lo. O meu sonho é poder utilizar esta tecnologia para poder criar uma plataforma de aprendizagem criança a criança. Onde qualquer criança, em qualquer parte do mundo, consiga ter a oportunidade de aprender. Porque então, juntas, vão conseguir criar mais conhecimento. e juntas, vão conseguir encontrar desafios nos seus localidades espalhados em qualquer parte do mundo, com uma nova solução. Então, a minha missão é ajudar a minha tia, ela é da Argentina e dedico a vida inteira a construir escolas nos sítios mais remotos que vocês possam imaginar. Na Patagónia, no norte da Argentina, na selva. onde as crianças, às vezes, fazem desenho, se escrevem cartas e demoram semanas e meses em ter uma resposta. Agora, será que nós conseguimos, com esta plataforma, acelerar o processo e incluí-la neste mundo tecnológico que nós temos hoje em dia? Nós conseguimos uma coisa ainda mais importante, que é escalar a educação. Nós conseguimos, através do nosso eu digital, que uma das tantas coisas que pode fazer é falar, ter comportamento, falar em distintas línguas. Nós conseguimos, com uma fotografia, e em segundos, criar o nosso eu digital, que estará disponível para estas crianças como elemento de comunicação. Então, pensem agora, estas crianças que estão isoladas geograficamente, tecnologicamente, socialmente. Em muitas partes do mundo, as pessoas pensam que o oposto à educação é a ignorância. Mas, no fundo, o oposto à educação, em muitas partes, é o isolamento. Eu acredito firmemente que, em cinco anos, nós vamos conseguir ter o nosso eu digital em todos os telemóveis, e poder partilhá-los em redes sociais, em sistemas de educação, qualquer aplicação que vocês queiram inventar. E que é o nosso dever poder ter consciência do que é a tecnologia, o poder que isto pode dar. Nós temos que poder controlar o nosso eu digital. Não temos que deixar que a inteligência artificial ou os bots tomem poder da nossa identidade. Então, para fechar, o que eu acho importante conscientizar é que nós não queremos virtualizar a humanidade, senão o que queremos é... Humanize Technology. Obrigada.